Importante mensagem em relação ao propósito de seu vizinho. O que era esse lugar? Uma sala holográfica. Dados em D-O-U em dados. Iniciando reprodução. Boas-vindas ao projeto Zero Dawn. Sou o General Harris, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos da América. Sei que ouviram os rumores, que o Zero Dawn é um projeto ultra-secreto de superarmos. A tecnologia milagrosa vai nos salvar da praga Faro, se a Operação Vitória Permanente deter os rumores por bastante tempo. Tenho certeza que vocês ouviram os rumores porque fui eu quem os espalhou. E é tudo uma farsa. Zero Dawn não é um projeto de superarmos. E ele não nos salvará. Nada nos salvará. Eis a razão. Quando a falha foi identificada, já era tarde demais. Nada poderia deter a praga Faro. Nada pode. Os robôs continuarão a se replicar e a devorar a biosfera. A vida na Terra será destruída. Nosso planeta será reduzido a uma esfera infértil. A extinção global é inevitável. Podemos destruir quantos for. Os robôs seguem se replicando exponencialmente. Com os códigos de desativação, desligaríamos todos. O enxame todo. Mas já que os protocolos criptográficos deles usam ondas polifásicas entrelaçadas, decifrar o código levaria meio século. Talvez tenhamos dezesseis meses. Com certeza não é uma opção para sobreviver. A destruição de uma biosfera não é o tipo de apocalipse que você pode esperar acabar em um abrigo ou estação espacial. Não haverá mais terra para viver. Apenas uma rocha tóxica e estéreo com milhões de robôs Faro nela. Hibernando. Esperando algo para comer. É a terrível verdade por trás da Operação Vitória Permanente. Eu menti. Mentimos para inspirar milhões de inocentes a sacrificarem suas vidas na batalha. Por quê? Um motivo. Ganhar tempo para vocês e o trabalho que farão aqui. O dia zero. Dia em que a vida na Terra será extinta está chegando. Não podemos detê-lo. A esperança do Zero Dawn é de que algo novo possa surgir depois. Mas deixarei para Elizabeth Solbeck lançar esse pequeno raio de luz na escuridão. Harris, desliga. Isso não faz sentido. A vida na Terra não deixou de existir. Ele disse que era impossível detê-los. Mas foi. A Elizabeth salvou a gente. Eu não sei como. Tenho que continuar investigando e descobrir o que ela fez.